Oi, aqui é a Dani do Trecos e Traps e esse é mais um vídeo pro Mr. Posna. O vídeo vai ser super curto porque eu só recebi um livro essa semana. Vocês devem ter lido no blog que eu escrevi um texto sobre o lançamento do Nunca Fui, a garota papo firme que o Roberto falou, da Cristiane Lisboa. E aí eu fui no lançamento, já li o livro e já tem resenha. Vou deixar a resenha linkada aqui. Tá aqui o livro, como eu falei, ele é bem pequenininho, super fininho. Aqui a editora, memória visual. Aqui o textinho da Fernanda Tacay sobre o livro. E o autógrafo, que eu fui na noite de autógrafo. O livro é muito bacana, eu recomendo. Ele tem textinhos assim super curtos, são micro-contos. E lá no dia do lançamento, eu ganhei este marcador da Gisele de Santi, que fez um pocket show no lançamento. Ela fez um marcador especialmente lá pro lançamento. Muito bonito, o marcador da Gisele da coleção. E aí como eu só recebi este livro na segunda-feira, eu vou mostrar o que eu comecei a ler agora, que é Olhar os livros do campo do Érico Veríssimo. Eu adoro essa edição da editora Globo. Eu li 20 páginas só. Tô gostando por enquanto, né, aquelas 20 páginas que eu li, mas Érico Veríssimo é sempre Érico Veríssimo, né. Bom, sobre a promoção do Nunca Fui a Garota Papo Firme que o Roberto falou, já está encerrado, encerrou na sexta-feira. Eu farei o sorteio hoje e amanhã eu divulgo quem ganhou, então fica ligado, aqui amanhã já sai o resultado e a gente vai saber quem serão os dois surtudos que vão levar um exemplar pra casa. Bom, por hoje é só. Eu disse que o vídeo ia ser super pequeno, então até a próxima semana. Boa leitura. Tchau!